Já me dá aqui um arrepiozinho bem lá no fundo da minha alma Maldade demais nesse seu coração, hein mano? Mano, você criou uma parada monstruosa e muito assustadora Já vamos começar os treininhos de perna, hein? Prepara as pernas pra correr Fala aí caçadores, como é que vocês estão? Eu sou o Neno e caçador que é caçador de verdade Atira no like antes do vídeo começar, hein? E se você não der um like, eu vou te amaldiçoar E quando eu amaldiçoa, acontece Meus queridos, é o seguinte Eu criei uma hashtag chamada hashtag monstro do Neno Pra que vocês postem as criaturas de vocês aqui no YouTube e eu consiga ver Então hoje eu vou dar uma olhada no que vocês andam postando com essa hashtag E vocês fizeram muitos desenhos, hein? Eu vou ir olhando meio aleatório, depois eu vou fazer mais vídeos sobre isso Então não se preocupem, tem mais chances de você aparecer por aqui Já deixa nos comentários qual é a criatura que vocês mais gostaram desse vídeo Pra gente elegir a melhor no final, hein? Bom, de criatura vocês estão bem, vocês estão bem estudados Mas vocês estão preparados pra se protegerem antes do ataque? Tem uma parte aqui no monstro ar onde eu explico pra vocês quais são os itens necessários Que você precisa ter pra uma caçada Quais são os itens que você precisa levar na sua bolsa pra uma caçada E eu tenho certeza que tem uma coisa que vocês nunca pensaram que é importante também Qual é a melhor roupa pra ir pra uma caçada? E a melhor roupa pra ir pra uma caçada é aquela que te deixa confortável Como essa daqui que eu tô usando hoje da Insider Que facilita a evaporação do suor e ainda tem propriedades anti-odor Porque quem fede são as criaturas e não os caçadores Eu sempre priorizo meu conforto, a minha mobilidade Então não sejam loucos de sair por aí com qualquer roupa, hein? Se for pra ser louco, que seja louco por conforto Ah, e aproveitem que nessa semana a Insider está em Underwear Week Com descontos especiais nas roupas de baixo masculinas e femininas E usando o meu cupom de 15% você pode chegar até 40% de desconto nos itens da loja Porque esse é um cupom cumulativo Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem mais sobre essas roupas tecnológicas da Insider Então passem lá, caçadores, porque assim vocês vão pra caçada e não passam vergonha Olha só, o Léo Gault mandou esse aqui Ah, ele colocou a descrição aqui nos comentários, vamos ver Nome, Plush Nightmare Em 1956, uma feiticeira maldiçou um boneco de lobo Que quem ouvisse a música dele fazia a pessoa ter pesadelos horríveis Ele mata a pessoa por medo E pra afastar ele tem que queimar o boneco ou atirar na caixa de som que guarda a maldição Ele tem uma caixa de som dentro dele, então? O cara é um assassino, mas também é uma caixinha de música? Ó, esse aqui, o negócio tem três cabeças, velho Esse é o pega cachorro Pega cachorro pra se alimentar Ele pega cachorro pra se alimentar, velho? Não, pra mim essa é a maior das maldades Porque você pode fazer o que quiser com o ser humano, não me choca tanto Mas com o cachorro, velho Quem que criou essa maldade? Cacaroto! Maldade demais nesse seu coração, hein, mano? Ele tem três cabeças, duas no lugar das mãos Ele tem um rosto na barriga E tem duas cabeças no pé controlada pela cabeça do meio Os nomes das três cabeças Kevin, Jair e João Kevin, velho Meu Deus do céu O monstro era assustador, mas ele acabou de ficar um pouco mais fofinho aqui, velho Eu não consigo ter medo do Jair Muito menos do Kevin Pô, mas três cabeças Três não, mano Ele tem três, quatro, cinco, seis cabeças, velho Isso é assustador demais Mano, você criou uma parada monstruosa e muito assustadora Mas com o nome tosco, velho Desculpa E esse coelhão aqui? Um coelho dálmata, velho Aqui, ó O coelho dálmata tem um botão no olho O outro olho dele é amarelo Parece o olho do meu cachorro Tibério Não sei, esse coelho me parece meio feliz Ou meio maluco Mas vamos ver se ele escreveu a história do bicho O nome dele é Mr. Spot Resumindo, essa criatura é o resultado de um experimento que deu errado Pra tentar transformar um desenho animado em um ser com vida Ele consegue meio que se teletransportar E se apertar, se contorcer todo pra entrar em frestas, velho Joyzine mandou bem Isso aqui, mano Na calada da noite, com essa cara de loucão Eu me mijava todo Esse monstro aqui é um vaso? É um vaso? Um vaso com uma mão, ó Basicamente é uma criatura que vai aparecer do nada na sua casa E se você chacoalhar esse jarro, sai essa mão de dentro E se você olhar pro olho dela, ela vai arrancar os seus olhos Meu Deus, cara Eu pensei que ia rolar uma compaixão Tipo, eu tenho um olho, você tem um olho E vamos ser amigos por termos olhos Meu Deus, por que que ela faz isso? Eu queria entender por que que ela faz isso É pra se alimentar? Ela come olho? Mas não tem boca Não sei, não sei, Otávio Otávio, eu não entendi o que tá movendo o olho negro, entendeu? É a pura maldade, será? Vamos ver mais um Neno, veja isso Vamos ver Neno, me nota Notei, notei, Guga Vamos ver, esse aqui é o Klobe A história tá nos comentários Cadê, mano? Uai Não tem aqui nos comentários a história do bicho? Pô, Guga, aí tu vacilou, hein, véi Fiquei curioso pra saber que bicho é esse Mas esse aqui é o Klobe Comentem aí o que que vocês acham que o Klobe faz Não esqueçam de pôr as histórias nos comentários, guys Senão a gente não sabe o que que o bicho faz Já pensou a gente encontra eles no meio da rua e não sabe o que fazer Porque você não deixou num comentário? Aí é mancada, hein Vamos ver esse aqui Esse aqui me parece simpático Jamigo Jamigo pela Ana Luisa Eu ouvi aqui o que a Ana Luisa tá falando E basicamente essa é uma criatura guardiã Ela é sua amiga Ele pode voar e ele lança fogo e ele te protege do mal, velho Muito bem, Ana Luisa Tua mente ainda não tá perturbada como a de algumas pessoas aqui Criou uma criatura pra nos proteger Muito obrigado Pô, esse aqui é massa Esse aqui tem um cabelão de fogo, ó Pô, ele é uma mistura do Saci com o Curupira Ele chama Piraci Ele tem uma perna biônica e cabelo de fogo Caramba, Ian Massa essa criatura aqui, hein Será que é possível um Saci ter um filho com o Curupira E aí nasce um Piraci? Será que essa criatura aí pode existir um dia então? Bom, pelo menos se existir pode ser que essa seja uma criatura Que não vai querer matar a gente por nada, né Ele não vai querer se alimentar da gente também Tem mais que dois braços e parece uma aranha Já me dá aqui um arrepiozinho bem lá no fundo da minha alma O Coelho DL mandou Este é o Astórias Astórias, olha isso, velho Ele tem o quê? Seis braços, duas pernas, um monte de olho na cara E uma das patas dele ainda tem uma massa, velho, medieval Ele colocou aqui na descrição o que é que a criatura faz É uma criatura que se alimenta da dor e do sofrimento de qualquer um E pode ser encontrada em regiões calorosas E também em locais úmidos Ou seja, Brasil tá cheio disso aqui Aqui a região é calorosa pra todo lugar E úmida também Ou seja, protejam-se Ele costuma andar em bando ainda Ou seja, um monte dessa desgraça andando junto, velho Ele não gosta de luz natural, galera Então assim, apareciam Astórias na vida de vocês Mano, corre até o sol nascer, sei lá Já vamos começar os treininhos de perna, hein Prepara as pernas pra correr Guys, esse foi o primeiro vídeo de reagindo às criaturas da hashtag Monstro do Neno Vão ter mais Mas eu quero saber de todas essas aqui que eu mostrei hoje Qual é a que vocês mais gostaram? Comentem aí pra eu saber Porque no final eu vou redesenhar algumas criaturas E também vou premiar a que mais gostamos com alguns Robux Então vocês também são jurados aqui E eu quero que vocês comentem pra eu saber qual que vocês acharam mais legal Por favor, não esqueçam também do like Mandem às criaturas de vocês E se inscrevam nesse canal Não esqueçam também de ativar o sininho É muito importante pra você ser notificado quando eu postar vídeo E assim você não perder nada Não esqueçam que sai shorts quase todo dia aqui no canal também Então passa lá pra assistir os últimos Deixa um like e um comentário Pra eu saber o que vocês gostam de ver por aqui, beleza? Muito obrigado, caçadores Até o próximo vídeo Tchau